Música Ele é bem confortável, sabe? Bem macio e tem até estes acolchoáveis Música Ele é resistente, né? E também a Sennheiser, né? Uma das melhores marcas do mundo Música Eu achei ele um fone muito bom Durante a GMP que eu acabei de fazer Eu me senti muito confortável Consegui jogar bem, consegui um desempenho bom Música A questão do áudio Eu acho que já é muito bom Já tem minha nota, já é a de mim Porque tipo, é tão bom Mas você consegue ver até os passos De onde vem aquele livro Música Vamos ver aqui, ó Ele dobra Cortate, né? Ele dá pra levar Ele é resistente, né? Também, ó Se não quer dançar a cabeça, você aumenta Ele tem partes macias aqui Então, uma parte da orelha Enquanto a parte de cima da cabeça E também Ele é bom pra fazer live Os graves são bons também Como também os abundos Ai, mano Pra mim Eu compraria Música 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 Música